Os mais de quinze criminosos fortemente armados atacam um carro de valores no interior de São Paulo. A repórter Mariana Manetta atualiza as informações direto da capital paulista. Mariana, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em troca de tiros. É isso mesmo, Cátia, esse ataque aconteceu na rodovia Cândido Portinari, entre as cidades de Restinga e Batatais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, esses criminosos trocaram tiro com funcionários da empresa Protege. Esses suspeitos incendiaram o carro forte e na sequência fugiram. Até o momento ninguém foi preso. De acordo com a polícia, parte desses suspeitos seguiram em direção a Patrocínio Paulista, uma cidade que fica próxima. Houve um cerco em cidades da região de Ribeirão Preto e também de Franca em busca desses suspeitos. Segundo informações da Polícia Militar, esses homens fortemente armados renderam o motorista de um caminhão e exigiram que o veículo interditasse a pista. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo pegando fogo e depois com as chamas extintas é possível ver o carro completamente destruído. Durante a fuga dos criminosos, um funcionário de uma usina próxima ao local foi baleado na perna, socorrido e está em estado grave. Um policial do BAEP, Batalhão das Ações Especiais da Polícia, foi baleado também na altura de Serro Azul. O estado de saúde dele não foi informado. Todas as vítimas foram encaminhadas a um hospital particular de Franca. A Secretaria de Segurança Pública não informou o valor que foi levado do cofre do veículo, pois segundo a pasta é preciso aguardar o relatório dos bombeiros e da perícia.